Essa semana, a gente vai falar sobre mais um capítulo da segunda parte, que é o capítulo 7, que avisa social dos desencarnados. Então, quando a gente lê, parece que a gente vai saber o que eles fazem lá do outro lado, né? E não deixa de ser. Só que eu acho bem interessante o paralelo que é feito, não só pelo livro da Evolução em Dois Mundos, mas a gente vai abordar muitos outros livros também que trazem informações sobre isso. Principalmente sobre a organização social, não é bem sobre a vida social, mas a organização social de como os espíritos, aonde eles ficam, aonde eles moram, como eles se comunicam, como eles podem passar de um lugar para o outro, como é essa evolução, aonde a gente está, no meio do que a gente está, né? Então, é bem interessante. Então, eu não abordei somente este livro. Nós vamos falar um pouco do nosso bar, a gente vai falar um pouco de Cidade do Além, a gente vai falar do Consolador, dos Espíritos, dos Mensageiros, aonde a gente conseguiu alguma informação sobre o assunto. Bom, então a primeira coisa que eu achei bem interessante é que as relações de simpatia, elas representam a base da organização social do além túmulo. Acho que não muda muito, né? Acho que aqui também, a maioria das nossas relações, a não ser quando a gente é obrigado a fazer um trabalho ou alguma coisa assim, nós nos relacionamos através da simpatia que temos uns pelos outros, ou das nossas sintonias, ou das nossas vibrações, e assim nos reunimos, né? Então, aqui vem, do livro dos Espíritos, dois textos bem interessantes, que a simpatia que atrai um espírito para o outro resulta na perfeita concordância dos seus pendores e instintos, a tudo que ele tem tendência e aquilo que ele tem instintivamente ainda dentro dele. Se evitam ou se aproximam, segundo a analogia ou a antipatia dos sentimentos. É todo um mundo o qual o vosso é o pálido reflexo, né? Não muda muito em relação ao nosso. Os da mesma categoria se reunem para uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos, unidos pelos laços da simpatia e pelos afins a que visam. Então, os bons, pelo desejo de fazer o bem, os maus, pelo de fazerem o mal ou até por se envergonharem. Eles acham que não são capazes de conviver com os bons por vergonha das coisas que eles acabaram cometendo enquanto encarnados. E assim, eles se separam, eles se isolam. Ainda no livro dos espíritos, os bons, eles podem ir para toda parte. E assim deve ser. Para que possam exercer a influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons, elas são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de não as perturbarem com as suas paixões imperiores. É o que acontece, e a gente sabe que acontece, até no nosso centro. Todas as vezes que adentramos no centro, temos um trabalho, nós sabemos que temos uma barreira espiritual de proteção para que essas entidades mais ignorantes não tenham uma influência sobre o nosso trabalho negativo, que não nos atinjam. Contanto que nós mantenhamos as nossas sintonias no trabalho do bem, sempre associado a nós mesmos. Aqui já há a evolução em dois mundos. No plano espiritual imediato, a experiência física, as sociedades humanas desencarnadas, em quase dois terços, permanecem naturalmente jungidas de alguma sorte aos interesses humanos. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Que dois terços estão ligados a nós. É muita gente, né? Além de todos os encarnados no planeta Terra, dois terços dos desencarnados estão ligados a nós. É muita gente. Só um terço não está. Ou está, se quiser. que seriam os espíritos superiores, né? Aqui, do livro do Mensageiros, também de André Luiz, a sociedade espiritual está organizada em níveis evolutivos à semelhança de mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, através de maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas, elas não conseguiriam surpreender o campo da alma que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptíveis. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais invisíveis. Aqui, então, tirado do livro Cidade no Além, que foi editada pelo espírito de André Luiz e Lúcios para Francisco Cante Xavier e os desenhos feitos para Igorina Cunha, a gente vai ver alguma coisa sobre as esferas espirituais. Na verdade, as esferas começam a partir da crosta da Terra, acima da crosta. Mas a gente tem, dentro da Terra, a gente também tem alguns lugares, que é o núcleo interno, o núcleo externo, a crosta da Terra, o manto, a crosta terrestre, e a partir daqui, nós vamos ter o que eles chamam de esferas, a primeira, a segunda, a terceira esfera. Então, a primeira esfera seria o chamado umbral grosso. A segunda esfera seria o chamado umbral médio. Não sei se vocês percebem que no umbral médio a gente tem vários pontinhos aqui que a gente vai ver em um outro desenho mais de perto, que eles são os retângulos, que são moradias de pessoas. Existem moradias no umbral médio. Aquilo que a gente conversou. Não são colônias, mas são moradias. Esses espíritos bons ou mais ou menos irregulares ou maus, eles se organizam nessas moradias e eles vivem e convivem aí. E, a partir da terceira esfera, que eu vou chamar de umbral sutil, porque não tem esse nome, mas seria o umbral mais leve, a gente vai ter localizada o nosso lar, além de muitas outras colônias, que a gente vai falar sobre algumas aqui, e cada uma tem uma função mediante o seu dirigente. E mais para cima, nós vamos ter os espíritos superiores que correspondem àquele um terço. O resto está tudo localizado aqui, só nesse espacinho aqui. Então, foi aquilo que eu falei. A primeira esfera, que é o umbral grosseiro, a segunda esfera, que é o umbral médio, que tem as moradias, que são essas moradias pentangulares, a terceira esfera, que é onde está o nosso lar, que ela se localiza, dizem que ela está localizada na terceira esfera, acima da Trosta, sobre uma extensa região do estado do Rio de Janeiro, entre as cidades do Rio de Janeiro e Campos e Itaperuna, numa faixa que pode ser definida como a periferia do umbral. Ele já está tentando, como se fosse já na saída do umbral, mas ainda é uma região de sofrimento. Todos conhecem a Olímpica Cidade do Malento? Bem, ainda falando sobre isso, assim encontramos as comunidades sociais, localizadas muito próximas da crosta terrestre, abaixo desta, nas depressões. Aqui nós estamos falando o que a gente chama das trevas. Eles não são chamados de esferas, mas sim de trevas. Então, existem espíritos que não estão nem no umbral grosso. Eles estão embaixo da terra. É esquisito, não sei o que eu acho. Então, eles ficam em regiões de depressão, gargantas, espenhadeiros, vales, cavernas, que é chamado de regiões abisnais, abismos ou trevas. Chamamos, então, de trevas, as regiões mais inferiores que conhecemos. São espíritos que se referem que caminham à escura, pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios e ficam estacionados por tempo indeterminado nesses locais. A aparência desses espíritos, esse texto foi tirado do nosso lar. Esse outro foi do Obreiros da Bíblia Eterna. A aparência desses espíritos causa consternação e medo, pois apresentam expressões desagradáveis, estampadas em suas cisonomias, são o que eles chamam daqueles verdugos, ou os perigosos gênios da sombra e do mal, personificando figuras diabólicas e acediando indistintamente as obras edificantes dos mensageiros do Pai. Ou seja, eles estão aqui embaixo, na frente. Estão aqui embaixo, talvez. Então, além do umbral grosseiro, a gente tem as trevas. A primeira esfera, então, o que é o umbral grosso, é o mais materializado das regiões produtoriais, mais valorosas. A segunda esfera é o umbral mais ameno, que os espíritos do bem já se localizam com mais amplitude. No umbral grosso, eles só vão em caravana. Já no umbral médio, eles já ficam mais tempo tentando dar maior assistência e é onde estão localizadas as moradias que a gente falou. Cada desenho semirretangular que está assinalado naquela região é uma moradia. E na terceira esfera, a gente vai ter, então, as colônias, que é o chamado a região da ionosfera. Depois, tem uma foto da Terra para a gente tentar entender onde há a ionosfera geograficamente falando. egressas do próprio mundo em que lhe tramam os elos da retaguarda, quando não se desgairam nas infernais, igualmente humanizadas no planeta onde se originam, trabalham com ardor. Então, o que seria isso? São elementos que não concordam com o que fizeram. Egressas são aqueles que saíram dele, são aqueles que escaparam dele. Apesar de eles serem espíritos que têm delitos, eles compreendem isso e eles lá, juntamente com os benfeitores, eles mesmos tentam auxiliar os que estão em volta deles, que têm vergonha por terem feito alguma coisa de ruim. E eles trabalham pelo próprio adiantamento, como também pelas próprias relações de consanguinidade que eles têm aqui na Terra. Então, eles têm uma ligação muito próxima a nós, os seus parentes. Então, novamente, falando sobre a primeira esfera, que é o umbral grosso. A partir da superfície da Terra, nós temos um umbral grosso, que é essa vasta região. Ele funciona, então, como uma região que eles chamam destinada ao esgotamento dos resíduos mentais. Seria uma espécie de zona purgatorial, onde se queima à prestação o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o ensejo de uma existência terrena. Então, seria como se fosse um lugar onde o indivíduo vai se purificando, ele vai, de alguma maneira, sofrendo, mas ele vai resgatando se ele cometeu delitos referidos à ganância, referidos à alimentação, referidos ao cigarro, ele passa, inicialmente, por esse umbral. Por um tempo indeterminado a princípio. Talvez, eu não li nada muito, assim, especificamente, eu acredito que tenha uma relação com os nossos próprios suicídios indiretos, porque, muitas vezes, nós não nos provocamos à nossa morte, mas, através de coisas que fazemos, nós apressamos um pouco o nosso desencarno. Então, talvez, aí seja um lugar próprio para isso. Além de terem os irmãos que realmente nem sabem onde estão, o que estão fazendo, ainda são irmãos ignorantes dentro do Evangelho de Jesus, temos nós mesmos, tendo um período para repensarmos a respeito daquilo que fizermos e, assim, conseguimos passar ou para o umbral médio ou para o umbral mais futil. Foi aonde tivemos isso, justamente, aonde André Luiz ficou naquele momento em que ele logo desencarnou. Bom, a partir do umbral grosso e da segunda esfera, que é o umbral médio, nós vamos ver que existem regiões de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem conduzidas as colônias de interação mais dolorosa, nem bastante nobres para limpar o plano de elevação. Então, existem fileiras também de habitantes no umbral e que eles são os nossos companheiros imediatos. A gente vai ver mais para frente que as esferas elas se interpenetram. E tanto no umbral grosso como no umbral médio, eles falam que eles têm terra embaixo deles. Então, eles sentem como se eles estivessem ainda no planeta Terra. a pessoa não não entende muitas vezes o desencarno porque ela pisa em solo. É uma outra matéria mas é considerada como terra. Então, ele ainda acha que ele muitas vezes está encarnado porque ele está convivendo aqui conosco. Alguns são trazidos aqui muitas vezes para assistir uma palestra. Alguns vêm para os trabalhos de desobsessão e eles muitas vezes não sabem realmente que desencarnar e o que está em volta deles também não dá pista para eles que eles estão desencarnados. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder. É uma zona de verdugos também de vítimas de explorados e exploradores. Aí tem uma frase interessante que fala que a zona inferior a que nos referimos é qual a casa onde não há tom. Todos gritam e ninguém tem razão. num grau médio são almas que se constituem a percentagem que nos referimos distanciadas ainda do aprimoramento ideal que vão procurando aperfeiçoar a si mesmas e fazendo trabalhos que favoreçam tanto a si mesmas como aos que estão em volta delas. e eles têm uma convicção e eles têm uma vontade absoluta de retornar à Terra. Eles já têm a consciência que a única forma deles se melhorarem é deles progredirem é reencarnando. Então são almas que imploram pela reencarnação como nós um dia ajoelhados imploramos por essa reencarnação. E eles ficam nas tarefas mais obscuras junto a semelhantes tanto encarnados como desencarnados. E quando se reconhecem vitinizados pela vaidade ou pelo orgulho que ainda meandram o seu seio localizam-se em aprendizados valiosos da inteligência vendo-se ináveis para os serviços especializados do pensamento porque eles ainda não têm talentos relacionados ao sentimento. Apesar deles quererem eles ainda não têm essas virtudes dentro deles. Mas são espíritos com um pouquinho mais de entendimento do que no umbral grosso ou passaram já pelo umbral grosso e agora se encontram no umbral médio. Quase todos no entanto obedecem ao distante do amor ou do ideal que a própria consciência lhes inspira. Então a gente vai ter aquelas moradias as moradias formam verdadeiras cidades e vilarejos que têm estilos variados como acontecem na própria terra e são característicos tanto têm cidades tipo metrópoles como têm cidades tipo campo edificando largos empreendimentos de educação a favor de si mesmo e dos outros. E as regiões purgativas ou as regiões infernais que a gente comentou que é o umbral grosso e a própria treva são ajudados por esses espíritos juntamente com os benfeitores. Isso a gente já ouviu também. que às vezes um benfeitor é tão revoluído espiritualmente que ele não consegue enxergar o umbral grosso ele precisa de um intermediário. Então ele vai lá pega o cara do umbral médio e fala você me ajuda? Aí ele vai lá porque o cara que está no umbral grosso ele não vê o benfeitor. Ele vai conseguir enxergar somente um parecido com ele. Então eles são muito importantes nessa comunicação que é feita para que eles possam ajudar quem está mais embaixo dentro da hierarquia espiritual. E aqui eles também vão atender as equipes domésticas relacionadas à consanguinidade e isso é muito próximo também a nós. E eles convivem assim conosco. falando mais um pouco sobre as esferas espirituais tudo vai estar relacionado com o que? Com vibração. À medida que se afasta do núcleo da Terra. A Terra é um grande magneto e ela vai se projetar no espaço e eles até comentam que existe uma interpenetração das esferas da Terra com Marte. Em algum momento essas esferas elas podem se tocar pensando que existe vida em Marte. Apesar que ainda não conseguimos visualizá-las porque nossos olhos não têm essa capacidade de viver. Existe uma interpenetração de esferas entre os planetas. e assim vai mais da crosta até o seu limite os continentes e os mares se projetam o espírito aonde ele estiver com a sua identidade vibratória. E mais uma vez falando que o espírito sente o pé na Terra sente acima de sua cabeça o céu e eles nem percebem que eles estão numa esfera diferente para eles eles continuam na Terra. eles senteiam o chão firme sólido a Terra fértil que cobre a vegetação e eles acreditam realmente que eles estão na Terra. Então aqui tem um desenho da onde ficam as nossas colônias espirituais que é a ionosfera. A ionosfera ela fica a mais ou menos mil quilômetros da Terra e ou seja tem espaço aí para muita gente para a gente chegar. Ainda num grau sutil tem muito quilômetro. Então acima do umbral ou na periferia do umbral nós temos duas mais conhecidas que é o nosso lar e a alvorada nova que inclusive ela é dirigida pelo Caipar Churka e a gente vai falar um pouquinho sobre isso que é o que nos dá o nome a casa. E ainda existe o sofrimento dentro dessas comunidades. A evolução é mediana tem os mais esclarecidos os menos esclarecidos e eles e é muito semelhante a nossa sociedade. Na verdade a nossa sociedade é um modelo da sociedade espiritual. então na esfera seguinte à condição humana temos os espaços das nações ou seja as pessoas têm comunidades parecidas com idiomas parecidos que a gente acabou falando sobre a linguagem dos indivíduos porque logo que ele desencarna ele continua falando a língua que ele falava quando ele estava encarnado. Às vezes ele não tem ainda a memória de todo o passado dele de todas as línguas que ele falou ou ele soube falar. vai ter organizações religiosas típicas então nós vamos ter igrejas evangélicas nós vamos ter centro espírita nós vamos ter igreja católica vai ter de tudo. E assim junto a essas vão funcionar os missionários da libertação mental operando a caridade a descrição para que ideias renovadoras possam se expandir sem dilaceração e sem choque. Então esses benfeitores vão inspirando as pessoas para que elas modifiquem as suas opiniões e as suas condutas. Então aqui tem algumas colônias eu não sabia que tinha tanta eu acabei só pegando algumas mas aqui tem colônia de regeneração colônia da praia bom de tiro arco-íris amigos da dor flores colônia das águas colônia das montanhas colônia das violetas colônia do abacateiro colônia do moscoso colônia do moscoso é muita morada né e aí eles falam assim né que a colônia espiritual ou cidade espiritual ou comunidade espiritual ou mundo transitório é o lugar onde vivem os espíritos após a morte existem vários tipos de colônias temos colônias colecionais de estudo e desenvolvimento das artes socorristas pesquisam autoconhecimento e científicas lá os espíritos trabalham mandam mensagens espirituais para as pessoas encarnadas se recuperam e preparam-se para encarnar novamente então esse desenho é bem conhecido até para quem assistiu o filme né que é o desenho de nosso lar é é bem interessante porque é uma estrela de seis pontas que é a estrela de Davi interessante a gente tem a governadoria que fica no centro da cidade e que seria né o lugar do diretor principal e aí vai se dividir em seis ministérios né que é o ministério da união divina numa ponta o ministério da elevação na outra do auxílio o ministério da regeneração da comunicação e o ministério do esclarecimento o que eu achei interessante foi que quem trabalha em cada ministério tem uma casinha que inunda esses triângulos e quanto mais adiantado espiritualmente falando é o indivíduo mais próximo ele está da praça ok e outra coisa quando ele muda de ministério ele tem que mudar de casa essa é a explicação não tem explicação do porquê então se ele saiu do esclarecimento foi pra comunicação ele muda de lugar e vem pra cá tá diz que essa praça que fica aqui em volta a governadoria cabe mais de um milhão de pessoas tá da governadoria até o bosque das águas que tem aquele aerobús né que leva todo mundo ele anda de 3 em 3 km são 40 minutos isso pra gente ter uma ideia do tamanho da colônia agora existem indivíduos que ainda não trabalham no ministério que são as pessoas que estão desencarnadas ficando por lá aí eles ficam aqui olha a gente tá vendo aí achei muito legal porque o bônus olha é a moeda de pagamento lá do né amiga eu não sei se o bônus olha aqui vale também mas acho que vale né não é só o bônus olha de trabalho espiritual o bônus olha aqui também vale pra gente comprar uma casinha aqui gente e a gente tem herança olha que coisa mais maravilhosa ou seja se a gente teve pais bacanas e bons eles já estão possíveis uma casinha pra gente ir lá né eu achei isso demais ai acho que não eu acho que o imposto é bônus ora tudo é bônus ora quanto mais bônus ora casa melhor casa maior mais amigos eu achei sensacional achei mesmo até a hora que de repente a gente vai começar a trabalhar pro ministério aí já é outra situação ok bom aí falando um pouquinho de cada ministério né a gente tem o ministério da União Divina que é o responsável por conectar o nosso lar às esferas superiores o ministério da elevação aonde estão feitas as orações coletivas e definidos os programas para a elevação espiritual dos habitantes da colônia o ministério do esclarecimento responsável pelo acesso ou não aos arquivos da vida passada dos que habitam a colônia então eu não sei se é tão fácil assim a gente olhar o que a gente assinou no período pré-reincarnatório eu pensei muito sobre isso pra gente conseguir ter acesso a esse material a gente vai ter que até nosso lar e a gente vai ter que ir lá nos ministérios do esclarecimento fazer um pedido pra falar assim o que foi que eu assinei pra reencarnar como a doutora Civa será que é isso mesmo será que não é tão fácil assim como a gente pensava não a gente achava que era só dormir e pedir não é não vai ter que passar vai ter que andar mais de mil quilômetros e falar com o diretor do ministério o ministro do esclarecimento o ministério da comunicação que como o próprio nome diz é o responsável pelo intercâmbio e foi exatamente aí onde o André Luiz ele escreveu todos os livros através do nosso Chico o ministério do auxílio que tem como função principal o acolhimento daqueles que estão resgatados nas zonas inferiores e no umbral que é aquela cena bonita que a gente vê principalmente em nosso lar quando existe o desencarno em massa dos judeus e a gente vê aqueles irmãos com matas e com cadeiras de rodas todos ajudando e levando esses irmãos para os hospitais mesmo tratando deles e por fim a gente tem o ministério da regeneração que é ele que faz a preparação para a reencarnação das pessoas para a terra falando agora de uma outra morada de uma outra colônia que é a Alvorada Nova ela se localiza acima da cidade de Santos de São Paulo e eu achei bem interessante qual é a função dessa colônia ela tem oito pontas na verdade o campo vibratório se manifesta nessa imagem e ela tem mais ou menos uns 250 mil habitantes e a coordenação é do nosso caribá e do ponto de vista então geográfico fica entre Santos São Vicente Praia Grande Cubatão e o litoral do estado de São Paulo ela é devotada ao estudo da doutrina espírita segundo a ótica do evangelho de Jesus possuindo um pra tanto um centro de estudo e cultura e olha como é interessante essa colônia ela está totalmente relacionada a médiums que futuramente vão pra crosta e vão trabalhar no campo da desobsessão né tem muito a ver com a gente a gente fala muito nosso ar né mas de repente a gente vem dessa colônia ela está bem mais próxima de novo né aí tem a colônia Nova Esperança que ela é mais ela é mais localizada nessa região aqui ó tá acho que é mais ou menos na região de Palmelo em Goiás né na direção de leste a norte estendendo-se na localidade de Pires do Rio e Pamiri Caldas Novas e e que ele tem aproximadamente 30 bilhões de espíritos nossa não eu acredito que seja o tamanho na verdade não é que tem 30 bilhões de espíritos ela poderia comportar eu acredito essa quantidade de espíritos é isso e a grande função dela é catalogar quem entra e sai dos planetas ah entendi o ORB tem esse esse tem a colônia da redenção aqui tem todos os lugares onde foram citados né Santa Tava Esperança Casa Doutor Beseu de Menezes Casa Amália Franco que é pra crianças tem a de Vônia Pereira tem essa aqui falando sobre o departamento de reencarnação na colônia convencional Maria de Navaré então a gente vê que olha tem lugar né e a partir das colônias de transição a gente vai ter o que as comunidades superiores habitadas por espíritos muito mais esclarecidos totalmente devotados ao bem e ao progresso humano pra nós espíritos imperfeitos nós poderíamos chamar do que se né o paraíso que exigna diferentes graus de purificação e assim de felicidade é plano dos imortais é citado no livro da vida eterna o habitante da esfera superior vive muito acima de nossa noção de forma em condições inapreciáveis da nossa atual conceituação da vida já perdeu roubo do contato direto com a crosta e só poderia fazer desistir por lá se ele realmente acabou de enviados de grande poder quer dizer a gente não tem nem ideia o que que rola lá né gente nem ideia é esses espíritos né eles isso eu achei bem bacana também uma coisa que eu não sabia e acabei aprendendo que existe um trânsito né entre as esferas espirituais como que é feito esse trânsito existem algumas possibilidades né então os espíritos que estão acima eles vão para todas as esferas do jeito que eles quiserem né das inferiores e assim por diante enquanto que as inferiores não passam para as superiores o trânsito ele se pode fazer por maneiras diversas que são chamadas estradas de luz referidas pelos espíritos como caminhos especiais destinados a transporte mais importante e tem os chamados campos de saída que a gente vai falar mais um pouquinho também na frente que são pontos nos quais duas esferas próximas se tocam através das águas de se supor as que circundem os continentes ou seja através dos mares isso é bem interessante né são pontos de escape onde você passa de uma esfera para a outra aqui tem mais um exemplo desse campo de saída que é falado em nosso lar quando André Luiz relata a maneira pela qual em sonho ele passou de uma para a outra esfera para uma esfera superior através de uma embarcação com um timoneiro sustentando o leme e com o movimento em ascensão indo à frente de um porto tudo indicando que a passagem se deu através das águas do oceano então as esferas superiores ou as regiões espirituais ainda permanecem invisíveis à maioria dos encarnados a despeito de ambos os planos físicos e espirituais se interpenetrarem então segundo Emmanuel se a criatura humana é incapaz de perceber o plano da vida imaterial é que os seus sensórios estão habilitados somente a certas percepções sem que lhes seja possível por enquanto ultrapassar a janela estrita dos cinco sentidos bom aí eu gostaria até de conversar com vocês porque eu acho que ninguém fala que a mediunidade é um sexto sentido né mas assim eu acho que eu não disse particularmente e a gente já tem ouvido inclusive nos trabalhos que a gente faz aqui com os os leitores com o pequeno amigo justamente nesses momentos em que a gente vem que a gente trabalha e a gente está totalmente ligado ao trabalho a gente está entre esferas a gente chega um pouco mais perto dos espíritos benfeitores de alguma maneira a gente consegue chegar um pouquinho lá quem realmente está integrado no trabalho quem se doa quem está preocupado com os irmãos em atendimento de alguma maneira se sente um pouquinho no céu descrito anteriormente ou um pouquinho melhor do que as vibrações que a gente tem obtido aqui no planeta eu acho que todos nós estamos vivendo um momento muito complexo e estamos sendo engolidos pelas vibrações que em vez de nos aproximarmos dos espíritos superiores estamos nos aproximando de espíritos menos qualificados então nós estamos mais próximos ao umbral grosso nós estamos mais próximos das trevas porque nós estamos deixando isso acontecer cabe a nós sabendo nós que somos todos médiums independentemente de qual tipo de unidade tenhamos temos a capacidade de nos modificar modificar a nossa vibração modificar a vibração do planeta escutamos isso todos os dias que a gente tem que modificar a vibração do planeta e ela está sendo modificada para que a turma da regeneração que já está vindo possa começar a trabalhar nós somos aqueles que estamos dando o estátio para que isso aconteça e quanto mais eu acho que nós nos esforçarmos para estarmos em esferas melhores quanto mais nós nos imunizarmos das vibrações ruins a vida vai melhorar no planeta independentemente do que esteja acontecendo no momento vamos conversar vamos conversar vamos conversar vamos conversar quanto a essa explanação bem extensa que você fez e muito bem contada dá para nós livrarmos também do livro Ação e Reação onde nós temos a mansão paz não é comandada pelo Júlio e mostra realmente isso que você focalizou da necessidade desses espíritos ainda em uma situação mais sofrida serem mantidos distantes e no entanto o poder deles é tão grande que eles tentam invadir a mansão paz então o Drúcio tem juntamente com o Silas e o Hilário e o André como ouvintes ele explica que realmente ali eles são obrigados o André fala mas por que não atender tantos que estão aí na porta pedindo esse auxílio se evidentemente não podiam ainda porque eles não tem condições de estar aqui justamente quando você citou onde tem já um grupo mais ou menos evoluído de certa forma os demais que queiram entrar só complicariam a situação presente então eles são mantidos à distância e ao mesmo tempo as equipes que saem em busca no umbral mais comprometido são pessoas preparadas que já passaram pela mansão e que já adquiriram condições de poder trabalhar com um tipo de condução inclusive com o auxílio de cachorros então eles vão e trazem muitas pessoas que passam a ser atendidas em mansão fácil é uma grande contribuição para esse seu trabalho que eu acho que valeria apenas constar também do ação e reação mas está linda a palestra adorei a doutora uma vez ela falou o seguinte que o tempo nós temos as 24 horas até a terceira esfera da quarta em diante o tempo não é igual ao nosso e não tem o que dizer dele então até a terceira esfera são 24 horas e a questão das esferas superiores quando o asclepio chega no brejo da vida eterna para falar precisa de muita vibração para ele chegar e quando ele se apresenta é metade apenas do abdômen para cima porque ele vem de esfera crística então é é difícil para eles chegar próximos de nós imagina parou na terceira o santo antônio de pádua uma vez pede a bezerra de menezes que vá a uma casa para auxiliar uma menina porque ele não poderia chegar até nós então bezerra conseguiria chegar aí o bezerra mas como é que eu vou achar você vai achar chegar lá tem um facho de luz saindo de dentro por causa da prece então mas veja santo antônio não poderia vir porque não consegue chegar só pedir para alguém mais o bezerra que já está muito acima do nível né então a gente são situações estranhíssimas para nós e eu não me lembro o livro eu tinha esse livro eu prestei para alguém não foi para mim não foi para mim nunca mais mas a capa dele foi sempre estrada a capa dele era a esfera a última esfera da terra batendo na última esfera de Marte apesar do que Marte é mais atrasada do que nós talvez eu não sei se você se ajudar se a gente tem uma ideia de como são essas camadas em Júpiter na revista Espíritas a informação é que espírito superior a Júpiter está muito acima de nós os espíritos superiores eles volitam a grandes alturas mas quando eles veem uma massa de gente ali esperando um ensinamento eles chegam dão o ensinamento e vão embora eles não ficam além do necessário também serviria como norte talvez para a gente compreender como vai ser o mundo de regeneração porque a partir do mundo de regeneração as esferas vão mudar é é um abraço e aí nós vamos talvez ter uma ideia de como será o processo talvez a gente comece do melhor sutil não a gente volta para o primitivo ok alguém mais quer fazer algum comentário fazer alguma pergunta achei muito interessante a questão do nosso patrônio ter toda essa ligação com a questão de desenvolvimento da mediunidade que você colocou e mesmo da nossa melhora mental mas é interessante que em muitos congressos da associação médico espírita agora me foge o nome muitos companheiros de centros espíritas de santos trabalhando o Tereza de repente lembra vários centros espíritas de lá e tinha um que tinha uma proximidade grande conosco e que forneceu vários voluntários para nos congressos então eles têm essa ligação tem muitos centros espíritas em santos é interessante isso tem bastante você vê que a cidade espiritual não é por acaso está localizada ali você falou aquela a doutora Silvia Bersagua fez aquela referência que a coisa vem de cima para baixo a organização vem de lá você vê que a inspiração bate só para fazer um comentário eu sou santista ah, cadê desculpa é papai trabalha é papai é orientador no mensageiros da luz mamãe é diretora né e ainda vem médica né gente muito legal já tem a casinha será que eu já tenho a casinha gente não, eu fico pensando assim falando sério falando sério preocupada gente ficar preso em uma casa eu preocupo muito eu preocupo aqui eu preocupo lá nós tivemos uma oportunidade muito grande de ter uma entidade espiritual que foi a 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 doutora também, a doutora deve ter um razão lá, gente, né? A doutora Marlena tá almoçada. Então é mais um lugar, mais uma possibilidade. Como o nosso lar fica entre o Rio e Campos, Cabo Frio está no meio. Como eu vou muito a Cabo Frio, pode ser que eu esteja conseguindo a minha casinha, mas a minha, eu não entendo se é o Cícero ou o seu Heitor, mas é aquela casa de palha dos porquinhos. Pode ser até o estábulo, tá bom, né? A gente fica lá, pelo menos, quentinho na cocheira, tá tudo bem. É isso aí, bora.